As suas músicas ainda não estão nas plataformas digitais? Estão de brincadeira, né? Procuro cantores que queiram distribuir suas canções em todas as plataformas digitais para mais de 50 mil pessoas. Em parceria com a maior distribuidora do país, você terá um perfil com relatórios mensais dos preis e também dos valores recadados dos seus direitos autorais. Se você deseja distribuir as suas canções, me procure agora. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato. Beleza? Espero vocês aí!